Salve ações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Fox, e hoje estamos com a Harvest Hunt, um jogo roguelite de Survivor Horror, Lovecraftiano, que é tipo do Lovecraftian, né, tipo Kutu, essas coisas, em que estou sendo coagido a jogar, devido ao teu que quer que nós joguemos esse jogo, né, porque ele quer ver eu tomar sushi, mas eu não vou tomar sushi com esse tipo de jogo, ele é jogo copinho, né, mas é interessante que ele é roguelite, tá. Então vamos jogar, é, lembrando que estamos de live na Twitch Fox Made, links na descrição, quem quiser participar fica à vontade, quem quiser curtir o vídeo, se inscrever no canal também. Então bora lá, eu só vou baixar um pouquinho, um momentinho. Beleza, configurado, então vamos lá, iniciar uma nova vigília. Nós fomos para a luna nova para fugir da peste. Ah, apenas para sermos amaldiçoados e caçados pelo devorador, devourador. Eu gostaria de compreender se fomos nós mesmos que causamos isso, ou se o destino estava apenas nos aguardando. A cada lua, alguém recebe a função de vigilante para proteger lua nova. Os sussurros ficam cada vez mais fortes. Eu irei usar a máscara hoje, com toda a força e inteligência que tenho, e qual a orientação dos sussurros ou evitar as garras do devorador e comer ambrósia? É isso, uma fonte primária sobre... Não é nova a tantos termos que não compreendo, porém uma maldição, um devorador, uma máscara, ambrósia e sussurros. Eu também ouço sussurros, não sei por quanto tempo, mas vou conseguir resistir aos seus chamados. Preciso continuar investigando, se há uma maneira de acabar com a maldição, talvez eu também consiga. Ok. Antônia foi escolhida. Interessante. Boas-vindas à vila lua nova. Lua nova é o coração da sua jornada, você retornará para cá a cada encontro com o monstro ou devorador. Uma pessoa escolhida para assumir a posição de vigilante a cada temporada de colheita, protegendo e provendo para os outros. É necessário sobreviver por cinco noites, Five Nights at Freddy's, para completar cada temporada de colheita. Cada noite dá diferentes recompensas, tais como novas habilidades, ferramentas e histórias. Alguma dessas recompensas são recebidas sempre, enquanto outras possuem requerimentos. Tá parecendo o Dark Cast Dungeon, né? Para sobreviver é necessário colheitar o suficiente de Ambrósia, um recurso especial... Ambrósia, eu falei Ambrósia, que é tipo em inglês. Especial para a lua nova. É... tá. Então eu sou Antônia, Noite Atual e Iniciar Caçado. Vamos lá. Vai me dar susto, né? Eu não ligo pra susto, mas é... Sou muito fã de susto. Eu ataco? Ah, não ataco? Ah, que bom. Coletar Ambrósia, eu mantenho a lua nova viva. É necessário para uma quantidade específica por temporada de colheita. Ambrósia fez parada pelas zonas de cultivo. Colete antes que o devorador a contamine. Tá, um momentinho. Beleza, gente. Arrumei aqui o FOV e o jogo travou, tá? No ESC. Mas tudo bem. É normal isso acontece, hein? Você vai abrir o menu. É só não abrir o menu. A gente, né? A gente consegue. Será que o mapa vai mudar ou vai ser o mesmo? Nossa, Filme Grain, cara. Vou tentar evitar isso. Coletar Ambrósia. Ah, não. Pera aí. Não. Isso não é aquele jogo de que você tem que ficar escapando do bicho e tá correndo atrás de você. Putz, eu odeio esse tipo de jogo, cara. Eu odeio esse tipo de jogo. Eu odeio esse tipo de jogo. Você coletou o suficiente. Visite as entradas nos limites das horas e não para fugir com seus recursos. Onde é que você me meteu, cara? É ali que eu vou embora? Isso aqui não é muito convidativo, né? Elas estão marcadas por fumaça branca. Eu não sei como que é o devorador. Tá bom. Ok. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Claro. 62 de 200. Use para restaurar diretamente o vigor durante 3 minutos. Tá. Sobreviva à noite para desbloquear uma virtude. Fortificação ou ferramenta? Sobreviva à noite para equipar uma fortificação da vila. Eu creio que a fortificação da vila seja o Hoglight, né? Sussurros aleatórios afetam cada noite de forma diferente. Leve-se de vez com cuidado. Afeta positivamente a benção, né? Lua nova ou os vigilantes. Calamidade negativamente lua nova ou os vigilantes. Tem mutuação monstruosa, mutuação atual do devorador. Diferente de outros sussurros, esta não muda a cada noite, mas está ligada a temporada de colheita. Deixe uma trilha de gás tóxico que causa dano a encostar em você. Os ataques do devorador causam metade do dano. Eu li Pericles. Espera aí, só um minutinho. Falha ou expulsar o devorador esta noite, e levará a perda de 80 de ambrose. Tipos de ferramentas são itens cruciais que lhe ajudam a sobreviver na noite. Elas não são apenas itens de ataque. Algumas podem oferecer informações e proteger contra perigos. Use diferentes ferramentas de acordo com o seu estudo de jogo. Ao adquirir ferramentas, sugirirão marcos específicos nas zonas de cultivo. Será necessário ter esse lugar para pegar suas ferramentas? Selecione o marco para ver quais as ferramentas são disponíveis para adquirir. É necessário gastar vigor para adquirir ferramentas? Nossa, muita coisa, né? Cada noite iniciada apenas com o vigor que você não gastou. É necessário gastar vigor para adquirir ferramentas? Tá. Esse é o meu vigor. Essa aqui é uma boa. Cataventos, zona de cultivo e iniciar a caçar. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos tentar coletar o máximo possível de ambrose. Sei que esse jogo também é stealth, né? Eu não sei se ele me vê, ele vai correr até não poder mais ou sei lá. Ah, ferramentas adquiridas podem ser encontradas pelas marcas do governo que a igreja abre o moinho. Um corcado simples está sempre disponível nas zonas de cultivo. Agora através da sua máscara para encontrar ferramentas. Tá. Então esse é o devorador. Pegou o forcado. Pressione para usá-lo. O forcado só foi a vez muito fracas. Pregamento do seu corpo. Ah, é o mesmo mapa. Por que que tá tão baixo? Um momentinho. Não, hein? Tava muito baixo. Tá me lembrando muito do Dead by Daylight, sabe? É, 81. Ah, sim. Entendi. São 200 de Ambrógia no mapa. Não tem que pegar 200 de uma noite. Apesar que aqui ele tá falando pra eu causar dano a ele, né? Hoje euRO vs 2 vóu. OK. T bitcoin. Tц faz lugar pra lá. Tia. Tum t t h e t, t t t t t t t t. Tenta doisから de t t t. t t t. t tatters. ォ t t. t 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 t, t 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 t. t t t t t. t s t t? O que é isso? Eu não preciso seguir o caminho pelo que eu estou vendo também Tá, aqui é o começo Bom, eu preciso causar dano a ele Ele deve... ali, ali ele, pronto Então vamos lá É, ele deixa um rastro, não é verdade? Eu posso pegá-lo de surpresa, talvez? Causar dano no orador faz com que ele solte o fragmento do seu corpo Enquanto o fragmento facilmente é utilizar visores vigilantes Ah, que bom, né? O que é pra fazer? Ah, monte a efigie usando o fragmento Pegue e traga o fragmento arrancado com você Ou invoque diretamente na efigie ao sacrificar um pouco do seu vigor Enquanto a efigie novamente... Tá, mas peraí, não, peraí Pegue e traga o fragmento arrancado com você Ou invoque diretamente na efigie ao sacrificar um pouco do seu vigor Então... Pegue e traga e arrancaram você Ou invoque Ah, tá, entendi Tá, tá, tá Eu posso invocar aqui pra... Gastando um pouco da minha vida Tá, tá bom Deve ser ali, né? Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Pra mim, era aqui aí, figie É ali, mas tem o lugar certo pra colocar É, você pensa que pode ser, sei lá, no ninho que ali parece, né? Ele tá próximo Peraí Peraí Nossa, você poderia andar um pouquinho mais devagar, né, Antônio? Não Não Ô, meu amigo, eu mirei aqui Interaja com a efigie para expulsar o devorador Expulsar o devorador fez uma grande quantidade de ambrosia Colete a máscara do devorador Colete a máscara do devorador Nova carta, mova-se muito mais rápido ao agachar, isso é bom As virtudes dos vigilantes e a fortificação da vida A função do sucesso ganha em 20 a mais de ambrosia Putz, isso aqui é besteira É, o melhor é o embaralhamento, né? A necessidade da congregação de obter ambrosia parece ser quase primitiva O que pode ter nos levado ao desejo tão forte Senhor, conceda minha paciência para continuar a criar meu rebanho Eu devo ajudá-los a aceitar nossa situação atual Com uma grande chance de crescimento espiritual O Senhor nos concedeu o fundo sagrado da imortalidade Que outra prova que eu poderia precisar E eu a chamo de ambrosia E esse é o nome que falhou pela família Colete 200 de uma temporada para aprender mais Com essa criatura encapuzada caça a congregação Ela acaba com seus estoques de ambrosia, mas não sei como Ela come, ela esmaga, envenena 2 de outubro, isso não é O rabo do embate, é um cerco A informação é essencial em situações assim Mas meus relatórios diários sugerem que o aparecimento do monstro Está ligado às fases da lua Eu não sei isso para prever o próximo ataque Eu usei, né? Não consegui ver um coisa de atidão como ele corrompe Minha ambrosia talvez seja ao vomitar sua bira e verde Mas para isso ele precisa chegar perto das frutas Depois disso perdi seu raço Apenas para encontrá-lo saindo de um buraco no chão Como uma marmota de monia Que eu achei que havia me escondido bem nos cantos Mas ele deve ter me visto ao ouvido Ele me perseguiu, mas não me lembro de mais nada depois disso Eu não quero me lembrar Eu expulso três vezes para aprender mais Uma menção Mão atual É possível ver suas cartas equipadas Essa tela Virtuos dos vigilantes Aham Não dos habitantes Segure para sacrificar cartas Não Então Tá Então Então teoricamente Aqui está equipado, né? Isso mesmo Então teoricamente Aquelas ali estão equipadas Ah Ele muda com as fases da lua Fuga Expulsão Noite atual Águas traiçoeiras Lacaios aquáticos Despeitam da água Cara Eu vou com Dois fragmentos necessários Ou seja Eu tenho que dar dano nele, né? Pra Eu tenho que enfrentar algo Pra poder expulsá-lo A questão é Eu enfrento Eu dropo O fragmento, né? E aí Fujo Assim Eu não sei como Fugir dele ainda Talvez Usando mais Velocidade De início Aqui Não sei Jogue do seu jeito Expulsar dobrador Escape pelas entradas Boqueia Escolha ferramentas Virtuos E fortificações Colete Ambrosia Para sobreviver Na próxima colete Isso aqui Tá me pegando Muito No Dead by Daylight Não tem nada a ver Tá mais Bom Eu consigo ver o devorador Pelo 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 gás tóxico Então é tranquilo Eu já posso escapar Já basicamente Não vai pela água não Aqui a vila Não tem arma, né? Falou que eu preciso Pisar na água Tchau 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 Eu preciso de uma arma Aqui é pra encher a minha vida Que também não é tão difícil Porque se eu encher a minha vida É só Sei lá Eu sair de perto dele Que eu encho a minha vida Provavelmente Vai ficar Muito mais Opa Não posso enfrentá-lo Agora Porque eu não tenho arma Agora eu tenho É a mesma arma Fazer o que Não põe É Ele tá aqui Ah Contaminado Contaminado Entendi É Então Agora eu preciso Que ele venha Até mim, né? Eu vou tentar Chamar a atenção dele Ah É Cara É Dead by Daylight Basicamente Vai Chamei ele Por favor Vou falar Porque é Dead by Daylight Porque a gente Faz o loop A gente faz o loop Nele E aí Escapa dele Agora Tinha outra arma Aqui Não tinha Ali É Legal Agora Seria eu pegar O fragmento Tá ali Teoricamente Foi pra lá Legal Pra Tá bem Na água Aquilo ali Aquilo ali é a ferramenta? Aí Aí Eu chamo ele De novo Certo? É Tomar as três tapas Eu fujo E já Tá Tá Agora Eu só preciso De um sino E assim Eu escapei Pelo milharal Tá Mais Provavelmente Eu tenho Limite Né Essa corrida Aqui Aqui É uma boa Dependendo de onde vier Eu consigo escapar Por ali E ela melhorar Se direcionou Uma luterna Na direção Do evradora Eu sou a presença É Acho que eu não vou Conseguir escapar Eu sou a presença Eu sou a presença Ele está aqui Acho que está do meu lado Eu sou a presença Caramba Ele estava longe Assim Se ele já está Banido Não tem por que Eu ficar segurando Para pegar a máscara Né Beleza Ganhou a Tive É Nova carta Bom modificador Lance para causar dano Devorador Devorador Mas ele dá De perseguir Por 15 segundos Aumento Alcanço As ferramentas Para lançadas Escolho Uma nova Rações Recupero Mais rápido Embaralhar Vigilantes Vigilantes Ah não vou ler isso Não Para o plano deles Compendio Compendio Os habitantes Vigilantes Para desbloquear Uma virtude Desbloqueio A história De tudo Aqui Né E a mão atual Agora nós temos 3 de 5 Bom É legal Tá Assim É interessante Para mim Ele é um Dead by Daylight Basicamente PVE Tá Que Você vai lá Coleta algumas coisas Tipo faz os geradores Slenderman Não sei É que Slenderman Não é né Porque você não tem Que enfrentar o bicho E o Dead by Daylight Você também enfrenta o assassino É DPD né Mas É interessante Você vai lá Enfrentar ele Escapa Vai lá Deve ficar mais difícil Tem o seu charme Mas não é o tipo de jogo Que me chama muita atenção Fui lá Consegui Completei Eu tomei dano Me escondi Fiz aqui Falou do Rogue Light Que libera uma Uma melhoria da vila Né Tá Legal Mas É bobinho Né Não é bobinho Não é meu estilo de jogo Mas é interessante Quem gostar Recomendo aí Sinceramente Tá 55 reais Tá abaixo ainda Dos jogos índios De hoje em dia E A média foi 77 Foi pra 77 Na verdade Interessante Mas não é o meu estilo Mas enfim Então Muito obrigado a todos Por terem assistido Dúvidas, críticas, questões Que eu tira compartilhada A inscrição Para ficar a cargo De vocês Deixem nos comentários Se vocês acham Vejo vocês nos próximos vídeos Muito obrigado a todos E até a próxima Tchau 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 Tchau